Se eu fingir e sair por aí na noitada, me acabando de rir Se eu disser que não digo e não ligo que fico, só vou aprontar É que eu sangro direitinho, assim bem miudinho, cê não sabe acompanhar Vou arrancar sua fai e pôr no meu cabide só pra pendurar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Se eu sumir dos lugares, dos bares, esquinas e ninguém me encontrar E se me virem sambando até de madrugada e você for até lá É que eu sangro direitinho, assim bem miudinho, cê não sabe acompanhar Vou arrancar sua blusa e pôr no meu cabide só pra pendurar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Chega de fazer fumaça, de contar vantagem, quero ver chegar junto pra me juntar Me fazer sentir mais viva, me apertar o corpo e a alma, me fazendo suar Quero beijos sem tréguas, quero sete mil léguas sem descansar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Se eu fingir e sair por aí na noitada, me acabando de ir E se eu disser que não digo e não ligo e que fico e que só vou aprontar É que eu mando direitinho, assim bem miudinho, cê não sabe Alex, cê não gosta Vou arrancar sua blusa e pôr no meu cabide só pra pendurar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Quero ver se você tem atitude Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Quero ver se você tem atitude, se vai encar Quero ver se vai encar Madalena, meu peito percebeu Que o mar é uma gota Comparado ao pronto-me Eu fico esperta Quando o nosso amor desperta Logo o sol se desespera E se esconde lá na serra É Madalena Quem é meu não se divide Nem tão pouco se admite Quem do nosso amor pide Até a lua se arrisca no palpite Que o nosso amor existe O forte, o fraco, o alegre, o triste Oh, Madalena, meu peito percebeu Que o mar é uma gota Comparado ao pronto-meu Eu fico esperta Quando o nosso amor desperta Logo o sol se desespera E se esconde lá na serra E se esconde lá na serra É Madalena Quem é meu não se divide Nem tão pouco se admite Quem do nosso amor pide Até a lua se arrisca no palpite E o nosso amor existe Forte, o fraco, o alegre, o triste Uma, uma, uma da, 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 uma Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.